Fala galera, beleza? Big na área com mais um vídeo de Pop Playtime aqui no canal. E galera, é o seguinte, estou aqui com a nova atualização que acaba de sair e com elas tivemos aí algumas novidades, algumas melhorias para o jogo. E a gente vai estar conferindo hoje, porque pode ser que tenha alguma coisa relacionada ao capítulo 2. Vamos tentar descobrir. Se a gente não descobrir, eu quero a ajuda de vocês para os próximos vídeos. Entre as novidades dessa atualização, temos a possibilidade agora de pular a introdução. O tamanho do jogo foi reduzido em até 2 GB, removido uma tonelada de itens e arquivos dos jogos inúteis. Também temos um novo botão aqui na tela inicial, que é o botão da lojinha, que você pode estar aí tendo um acesso mais rápido à loja de Pop Playtime, que a gente pode fazer um vídeo somente sobre isso, sobre a lojinha e seus easter eggs, que tem muita surpresa também dentro da loja. O jogo tem um leve melhoramento no desempenho, já que foi removido muita coisa inútil, o jogo está um pouco mais leve. Mas o mais interessante que eu quero é algumas outras coisas. O que serão essas outras coisas que foram adicionadas? Isso eu quero saber e vamos estar tentando descobrir nesse vídeo de hoje. Então, sem muito mais enrolação, vamos dar play aqui. Vamos começar uma nova aventura aqui dentro de Pop Playtime. Simbora! Então, desde já, pessoal, eu peço, não esquece de se inscrever, deixar aquele likezão. Seja muito bem-vindo aos novos inscritos. Lembrando que a gente tem diversos vídeos aqui no canal sobre Pop Playtime. E começou! Beleza, tudo normal aqui. Aparentemente está um pouquinho mais escuro, mas eu acho que em relação às configurações, depois da atualização, deve ter ficado mais escuro. Eu vou estar confiando em todo o jogo para ver se a gente descobre alguma coisa. Se deixar alguma coisa passar, vocês deixam nos comentários. Se eu, por acaso, deixei, você marca o tempo da gameplay e comenta aí. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa aqui em Pop Playtime. E lembrando, mais uma vez, me segue lá no Twitter e no Instagram, porque eu vou tentar falar com os desenvolvedores do jogo para trazer o jogo em português. Segue aí no Twitter, ó. Canal Big Boss, passando. Bom, pessoal, aqui aparentemente o código é o mesmo. É o 1924, não mudou nada. Parece que as mesmas caixinhas estão por aqui, o mesmo boneco. E a qualquer momento eu posso tentar aqui hackear o jogo para ver se a gente descobre alguma coisa. Será que temos algum segredo, cara? Gente, é sério. Aparentemente o jogo está bem mais leve, sim. Eu estou sentindo que não está. Eu estou com o meu computador ruim, como vocês sabem. E ele não está travando. Isso é muito bom o desempenho do jogo ter melhorado. Eles deletaram mais de 2 gigas de arquivos desnecessários que estavam só acumulando. E nosso vídeo travou. Nosso vídeo está... O vídeo de cassete travou ali. Ô, produção. Ô, ô, ô. Ô, Ubisoft. É, mas está funcionando o joguinho. O joguinho está aqui funcionando. Vamos pegar nossa fita cassete aqui e colocar aqui. Colocar o filme de sexta-feira 13 aí. Pela data, né? Pela data... Fecha-feira 13 é de 75, se eu não me engano. Sei lá. Pô, ixi, deve ter... Não, é Halloween que é de 75, se eu não me engano. Ok. Nada aqui. Enquanto vai passando a fita aí, a gente vai dando aquela hackeada brabona aqui, ó. Procurando algum segredo. Ok. A nossa mãozinha ainda está lá em cima. Certo. Aparentemente os locais estão idênticos ainda. Não mudaram nada. As caixinhas estão no mesmo lugar. Essas... Não, isso aqui não é nada não demais, não. Lá embaixo... Pera aí. O que é isso? O que é isso? Isso aqui é novo, cara. Galera! Eu não me lembro disso de jeito nenhum, cara. Parece... Retratos... De alguém. Tudo riscado. São fotos de... Isso aqui é simplesmente pra gente descobrir, cara. Isso aqui simplesmente é conteúdo pra gente que tá hackeando o jogo. Descobrir. Isso aqui provavelmente são fotos da galera dos desenvolvedores. Certamente é os desenvolvedores. Ou então alguém que trabalhava na fábrica. Aí a Poppy ou então o Huggy Wuggy veio aqui e riscou. Aqui do outro lado tem também. Cara, tem também, mano. Cara, eu dou minha cara a tapa como isso é a gente... A galera que desenvolveu o jogo, mano. E galera... E provavelmente eu sou o primeiro a descobrir isso. Porque tipo assim... Eu tô gravando isso aqui na hora que foi lançada a atualização, sabe? Caraca! Tá. Vamos avançando. Pra ver se a gente descobre alguma coisa a mais. Beleza? Então bora lá. Bora lá. Você viu isso aqui primeiramente no canal Big Boss. Qualquer outro... Depois daqui... É só cópia. Então vamos embora aí. Pegando nossa mãozinha aqui. Tá lá... Loja de brinquedos, de presentes. Huggy Wuggy ainda não apareceu ali. Vai aparecer agora. Deixa eu ver se já apareceu. Aparentemente tudo normal. É, fica um pouco lagado quando a gente tá hackeando. É normal, viu? Ainda mais o meu computador ruim. É normal. Imagina se tem alguma surpresa pra gente que fica hackeando. De pra gente hackear e o jogo não gostar. Vamos fazer o seguinte. Nossa, é muito rápido essa... Obrigado, meu chapa. Vamos entrar aqui. Eu tô prestando muita atenção no cenário pra ver se tem alguma mudança. Aqueles ícones ali ainda tinha antes. Eu reparei ontem, enquanto eu gravava. Cara, eu não sei se ele ainda... Eu acho que ele não tá antes da gente colocar. Vamos dar uma explorada nessa sala aqui, só por curiosidade, atrás das paredes. A TV do vídeo cassete azul, beleza? Aqui tudo show, beleza? Nessa sala normal, aqui atrás também. Será que agora a gente tem a possibilidade de fazer alguma coisa nessa porta, mano? Será que dessa vez eles fizeram algum easter egg? Tubulação. Pode ter coisa escondida dentro da tubulação. Porque os desenvolvedores já viram que a gente tá hackeando muito o jogo deles. Eles podem ter colocado alguns segredos pra gente tá explorando. Acreditem. Vocês tão vendo aí que é capaz. Mesma musiquinha normal aqui, não mudou nada. Tô bem animado, mano. Tô bem animado aqui. Câmaras de segurança em tudo que é lugar, né? Parece até que tá nos observando. Vamos observar ele ali. Vamos hackear aqui e dar aquela observada braba pra ver se tem... A escada por coisa. Por inferno. Deixa eu ver se na escada mudou alguma coisa. É porque é muito escura. Oi? Oi? Que textura é essa? Deixa eu voltar aqui pra... É muito ruim. Então, aparentemente, não tem nada. Tudo normal por enquanto. Só se tiver alguma coisa escondida aqui do lado de fora. Cara, mas as fotos da galera lá... E aquilo? Ah, é algum equipamento de cabeça pra baixo. Galera, simplesmente o meu jogo travou todo, cara. Pois é, tem alguns momentos aqui que eu não posso usar hackeo porque tá travando muito porque o meu computador tá uma carroça. Até minha placa de vídeo chegar... Eu tenho que estar aguentando isso. Eu olhei essa parte aqui. Não tem nada diferente. Tá o jogo normal. Vamos ver se alguma coisa mudou aqui. Tive uma leve impressão da portada aberta. A gente pode olhar se a localização das fitas mudaram também, tá? Ok. Aqui, aparentemente, tudo normal. Primeira peça tá aqui. Vamos lá embaixo. A outra tá ali escondida já. Vamos ver se eu consigo. Não, engraçado que ele quer que eu use a mão, né? Ele faz... Ele insiste que eu tenho que usar a mãozinha pra pegar todos os itens. Aqui parece que tá normal, né? Cadê a outra peça, mano? Tá ali. Nem foi tão difícil assim. Nem foi tão difícil. Será que ele já tá escondido ali? Vou dar uma olhada aqui, mano. Que eu não me aguento, não. Cara, eu não sei você, mas eu tô sentindo que os desenvolvedores fizeram alguma coisa no jogo. E, tipo, eu vou hackear alguma parede e eu vou tomar um jump scare. Tá ligado? Pra deixar de ser curioso. Se eu fosse desenvolvedor de jogo, eu faria isso, cara. Ele apareceu lá em cima, galera. Vocês viram, né? O momento exato em que ele aparece. Mano. Tá aí, ó. Todo ele agachado aqui, ó. Todo escondido. Tá, vamos lá. Continuando. A portinha da onde a gente veio. Ah, eu falei que ia procurar a fita, não foi? A fita que deve estar aqui. Beleza. Tá, tá falando sobre a garra. Ok. Vamos lá pegar logo essa segunda parte dessa mão. Eu vou deixar aí porque uma vez eu fui com o hack e o computador travou. Tá complicado. Ultimamente eu tenho feito só o Pop Playtime. Além de vocês gostarem demais de Pop Playtime aqui no canal. É o único jogo que eu tô conseguindo jogar e produzir vídeo sem o computador cair. Pra vocês terem noção, o jogo tá rodando ali em 40 FPS. Vocês veem como tá ruim a situação. Mas eu acho que eu consigo dar uma melhorada ainda nessa questão do desempenho. Se eu colocar... Deixa eu abaixar mais isso aqui. É, já melhorou bastante ali. Não é. Já melhorou. Um pouquinho. É, já tá em 60 FPS e subindo. Só que tá feio demais o jogo. Pra mim tá feio. Talvez não tanto pra vocês aí que estão assistindo. Mas pra mim tá muito feio. Essa área aqui é uma área que eu nunca exploro muito. Porque eu sempre esqueço dela. Mas eu acredito que não tem nada de secreto não. Mas, cara, olha só. Só aquela parada dos retratos dos desenvolvedores lá no começo do jogo. Aquela coisa. Pode ser o desenvolvedores ou pode ser mesmo a galera que trabalhava dentro da fábrica. E o funcionário antigo que voltou... É um funcionário antigo, né? Eu posso estar enganado. Me corrijam. Voltou a fábrica agora. Mas, mano, pra tá debaixo... Pra tá debaixo ali... Só usando o hacker. Só usando os hackers pra poder encontrar. Então, com certeza, são os desenvolvedores do jogo. Porque não tem... Não tem a possibilidade alguma de vocês jogando normalmente e vão encontrar aquilo. Então, eu... Certeza que eles são os desenvolvedores do jogo, cara. Desenvolvedores do jogo escondendo easter eggs dentro do... E deve ter mais coisa. Deve ter mais coisa que a gente vai passar aqui e eu não vou encontrar. Tô achando que tá mais enferrujado. Tô achando que tá mais velho isso aqui. Mais abandonado, cara. Tá, vamos focar aqui no objetivo aqui. Vamos ligar logo essa energia. Ok, fita tá ali. A fita tá... Ah, eu poderia deixar a fita passando, né? Vamos deixar a fita passando enquanto a gente faz isso aí. Ok. Eu tenho que jogar olhando pro ambiente pra ver se tem alguma coisa nova. Eu errei de novo, cara. Eu sempre erro isso. Onde é que tá errado? Tá, calma lá. Isso aqui. Aí vem aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Ok. Energia restaurada. A máquina agora vai bipar muito alto. Deixa eu abaixar o som aqui. É porque eu abaixei o som ainda. Ficou muito alto, hein? Vamos lá. Maquininhas. Colocando essas maquininhas aqui pra trabalhar. Nice. Ok. Enquanto tá construindo, vamos dar aquela olhada explorada aqui básica. Pra ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa. Eu não sei. Existiram correções de bugs. Provavelmente eles devem ter corrigido aquele bug em que coloca uma caixa aqui e ele fica muito doido. Pode ser que sim, pode ser que não. Não faço ideia, né? A gente poderia testar alguma coisa. Até porque demora ali, né? Vou colocar essa caixa aqui. Nossa, demora muito pra poder chegar, cara. As mãos poderiam ter ficado mais poderosas. Tá ali o nosso brinquedo. Tá chegando. Ainda tá passando ali na máquina do meio. Cara, vocês assistiram um vídeo em que eu mostrei o bêndido ruim. Cara, é construído um bóris de brinquedo, mano. É muito legal. Vem pra cá, caixinha. Vou tentar bugar ele aqui, mano. Que barulho foi esse? É normal esse barulho? Esse barulho que aconteceu é normal? Eu acho que é adicionar esse barulho ali na produção. A atualização trouxe esse efeito sonoro. Eu não tô lembrando desse efeito, não. Eu me assustei agora. E foi ali na hora que tava fazendo a pintura. Eu vou colocar aí. Deixa eu vir aqui, ó. Vamos tentar mais outra caixa pra ver. Mano, pega essa... Onde não é com dificuldade? Bombar da peste? Nice. Tá bom aí. Tá bom, tá bom. Vem agora. É! Chutou minhas caixas, cara. Que deselegante. Chutou minhas caixas aí, velho. Que deselegante demais, mano. Que mal, hein? Ei, ele tá vindo aqui, mano. Nossa senhora. Tu nunca veio aqui, mano. Tu antes não vinha aqui. Nossa, que susto, mano. Ele simplesmente chutou minhas caixas. Eu não sei se corrigiram o bug. Ou então eu tô fazendo a parada errada do bug ali das caixas. Na realidade, eu nunca fiz esse bug das caixas. Isso que eu queria fazer agora junto com vocês pra ver se ia funcionar. Tá, bora lá. Mas é lindo demais esse carinha, cara. Tá. Vamos começar a brincadeira. Vamos desenrolar logo isso aqui. Aqui. Aqui que deve ter os mistérios dessa atualização. Vamos ver se tem alguma coisa nova. Eu tenho medo de explorar essa área e travar todo o computador de novo, cara. As caixas estão ali em cima funcionando tudo normal. Deve ter algum segredo lá na sala da boneca, da pop. Certamente que deve ter algum segredo naquela... Naquela parte em que a gente vai pra porta do capítulo 2. Morri. Morri. Boneco ficou entalado ali, véi. Naquela hora eu fiquei olhando pra trás pra ver ele vindo. Aparentemente tá tudo normal, né? Ó, ele foi agora, cara. Eu não entendi, mano. Não foi que eu fiz errado naquela hora, véi. Eu fiz... A mesma coisa que eu fiz agora, ele ficou entalado. Desce. Ah, meu Deus. Tô prestando atenção nas paredes pra ver se tem alguma escrita diferente. Bom, cara. Eu acho... Deixa eu ver se ele vai passar aqui. Só se mudou isso aqui. Será que vai mudar? Não. A mesma coisa. Beleza. Bom, se eu usar o hack aqui agora, nesse momento... Ele vai tá lá do outro lado já nos esperando. Isso aqui não mudaram. Tá do mesmo jeito, ok? As travas estão ali, então. As outras portas estão lá. Beleza. Voltando. Cadê o caminho? Caminho esse aqui. Esse caminho aqui, mano. Pera aí. Ok. Lá vem, galera. Cara, meu senso de orientação, nesse momento, ele fica todo atrapalhado. As paredes estão muito mais riscadas. Olha, tem uma frase aqui em cima, que eu não me lembro de ter ela, não. E lá se foi ele. E foi. E foi-se embora. Ok. Então, nos resta agora explorar a sala da casa de boneca. Da pop. Talvez olhar de trás do armário da porta do capítulo 2. Cara, fica marcado lá, velho. Isso é muito creepy. Creepy demais. Tá. Tá. Tá legal. Tá legal. Cara, só de ter aquelas paradas lá, eu já fiquei bem contente de a gente ter descoberto alguma coisa. Deixa eu pegar essa fita aqui pra ficar salvo, como eu peguei a fita. Colocar a fita aqui. Ok. Eu não sei vocês, mas eu gostei. Deixa aí também sua opinião, se vocês gostaram. Go back ali. Várias mensagens me mandando voltar. Perigo aqui. A sala dá ruim. Eu adoro esse cenário, mano. Bom, chegando aqui, eu vou dar uma olhada agora. Atrás dessa porta. Pra ver se tem alguma coisa. Vocês acham que pode ter alguma coisa atrás dessa porta? Que tudo indica que é a porta do capítulo 2? Chegando aqui. Simplesmente não tem nada, cara. Só que a gente tem aquele modo do hack que a gente pode hackear e levar pra mostrar o que realmente acontece atrás dessa porta. E leva lá pra aquela outra sala da casa de boneca, né? Que nem essa portinha, essa casinha de boneca aqui, ó. E não tem nada, mano. Eu tô procurando por algum segredo que pode ter chegado nessa atualização, né? Uma foto, alguma coisa aqui. A portinha aí tá aí. Pera aí. Por que a gente tá procurando um armário errado, mano? Esse armário aqui... Esse armário aqui tá mais suspeito do que o outro armário, mano. Na parte de cima. É, parece que não tem nada. Só se for na parte de baixo. Não tem nada aqui por enquanto, não. Eu acho que é isso aí. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Não, não tem nada. E essa... Esse aqui, cara. Eu acho que tá tudo normal até então. Acho que ela tá normal, né, pessoal? Não tem nada diferente. Só se for aqui debaixo dessa... Mano, imagina se tem um bicho aqui escondido aqui debaixo. A gente passa direto toda vida e não vê. Aí tipo, eu olho agora e ele pula em cima de mim. E a boneca abre o olho e assim termina. Você abriu minha caixa. E fica por isso mesmo, né? Capítulo 1 e encerrado. Pessoal, seguinte. Chegamos então ao final dessa atualização de Pop Playtime. Trazendo algumas melhorias, alguns easter eggs. A gente descobriu que tem sim algumas coisas escondidas. E a gente vai tentar procurar. E se eu encontrar alguma coisa nova, eu vou trazer aqui pro canal. Com certeza. Pra você ganhar um coraçãozinho meu aí no seu comentário. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou.